Nas oitavas de final, é tudo ou nada pela Libertadores. E agora, o desafio do Corinthians é contra o Emelec fora de casa. O time equatoriano mostrou seu valor, mas o timão vem com força total em busca do título inédito. Um duelo que promete muito. Não perca a cobertura completa desse jogão. Hoje, ao vivo, 10 da noite. Fox Sports, torcemos juntos.